Bora para a estrada, falta mais de quase 2 horas. Olha lá embaixo, movimento. Vai chegando em Miami, Miami Beach, olha. Não sei se é aqui. Oi, como é que tu sabe do bicho que tu... Não, a gente acabou de cortar. Agora eu não me lembro. Será que eu fechei o carro? Não, o shopping é ali então? É. Sei lá, tem um monte de loja. Mas é que é enorme isso aqui. É que é grande. Aqui é a banca, ó. Nós vamos ter que sair pela banca e reto. Nós vamos entrar pela banca então, né? É. Até aqui ela persegue a gente. Tá louco, bicho. Saímos lá de Orlando pra vir pra cá, pra Miami, pra ver se tem uma loja diferente. Chega aqui e dá de cara com a banca então, olha só. Pra moer, né? Essa loja me persegue. Vou ver se tem a minha sandália ali, né? De repente... De repente... Olha, tem até a polícia aí, ó. Vai plantar aí, vai. A planta aqui, tu nunca mais sai daqui. Aí... Carro da polícia, ó. Vamos lá. Rapazes, olha o tamanho dessa loja. Olha só lá no fundo lá. Olha lá. Olha só essa loja, Mauro. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que dá todas as banas que eu tô lá de Orlando. Olha só. Galera, nós estamos no maior shopping, eu acho que daqui da região aqui. É um gigante. O maior shopping que tem. Vamos ver aqui se eu acho a minha sandália. Só. Vamos ver se eu acho. Olha só o tamanho da patinha da criança. Olha só o tamanho. Olha só. Dá quase o meu antebraço. Olha só. Olha só, que maluco. Olha só. Olha só esse aqui. Olha só. Olha só o tamanho. Olha aqui. Olha aqui. Olha só o tamanho da minha mão. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos ver, né, ó. Se eu soubesse é lixado para comprar os meus tênis aqui, puta, cada um tênis legal aqui, é um preço melhor. Chuteirinha? Não. R$24,00. Na fila. Eu não achei as minha sandália, não. Vamos dar uma banda é por aí. Deixa eu ver as mochilinhas aqui, hein. E aí a mochila aqui tem mochila grande, aqui tem mochila grande, deixa eu ver o valor, 30 dólar, 30 dólar, isso aqui é 35, 24, essa aqui já tava 17, 18. Olha só a imensidão cara, vai lá no finalzão, agora quero ver eu achar a Binha, quero ver eu achar a mulher agora. Nova aqui tá nos perfumes, olha só, gigantona. Que gigante, porra, olha só, não achei a minha sandália lá não? Não, poxa aqui tem um monte de opção de mal, olha só, e preço bom, olha só, 70 pila, malarca a gente que comprou por 59, olha aqui, 75. 69 essa grandona aqui, olha, olha pra despachar, olha, e compramos uma mala pequena, olha 69, essa aqui ela estica aqui, olha, brincadeira, né? Se eu soubesse quem vinha numa loja dessa, olha, 54, essa aqui de pano, só a quantidade de mala que tem, hein? Nossa, aqui ó, 65. Agora tá, não vou nem olhar, dá até raiva, só o tamanho da loja, tô impressionado com essa loja, é grande. Essa loja, esse shopping aqui, ele fica mais ou menos, o quê? Eu acho que quase uma hora de Miami. A fatura tá lá no, tá lá no caixa, já comprou o pijama, comprou a pasta de dente e a escova de dente pro xereque. A fila tá dando volta ali, ah, mas ela já entrou, acho que ele é rápido. Olha, a fila começa ali fora e vai, 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 vai lá na frente, lá. E os caixas aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco caixas. Mas a abinha já deve tá lá pra frente, porque... Vem nesse caixa aqui que não tem muita gente, ó. E o pessoal lá se matando lá do Espera lá. Tá ali, ó lá. Não é que tem bem menos gente. Não vai sair. É um outlet só que é no shopping, ó. Aí, ó. Como é que é em cima? Olha a loja aeronáutica. Ó. Tommy Hilfschild. Tommy Hilfschig. Por que você fala toda a vida assim? É, né? É porque ali tem dois, tem um FB em coisa ali, ó. Hilfschild. 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 Ó o Chico. Ó a Nike. Olha só que andando. Chico tá ganhando em bala. É. Agora deu fome, né? Agora deu fome, né? Agora deu fome. Aí. TJ Maxx. Aí a loja da Xuxa. Aqui nos Estados Unidos é escrito assim, ó. Tem lojinha aqui que não é bem pequenininha, né? Hã? Tem loja que é grande. Mas aqui dentro eu acho que é tudo pequeno, né? Essa loja assim, ó. Olha, tem entrada aqui, ó. Aí, ó. Sushi. Hã? Hã? É tipo desse aí que eu queria ir lá em Orlando. Quanto é que é aqui, será? Aqui. Hã? 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 Olha só pra lá pra dentro. Ah, é muita coisa. Olha só. Lá tem mais, ó. Hã? Hã? Muita coisa. O shopping é muito grande. Hã? Ó. Ó. Ó, nós vamos dar uma passeada aqui no shopping. Se der pra mostrar mais alguma coisa eu vou mostrar. E daqui nós vamos pro hotel. Vamos lá. E daqui nós vamos lá para o hotel que nós vamos ficar em Miami. Eu mostro o hotel para vocês e mostro alguma coisinha da ida daqui do shopping até o hotel lá de Miami. Beleza? Fica aí que eu vou mostrar mais coisas aí. Aqui também tem o H&M. Hummer. 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 Aí, ó. Você gostou desse aqui, ó. Que gigante. Dá para ficar aqui três dias aqui dentro e não conhecer nada. Conhecer um pouquinho de coisas, ó. Olha aí, a Sephora. Olha a era postária. Essa loja aqui é cara, essa loja aqui. Os tênis estão tudo caras, essa loja aí. Aqui é a praça da alimentação. O que é que? O que é que é que? É o que? Ela tem na Europa essas lojas aí, elas não tinham pra cá Aí abriu aqui, vai abrir o maior Orlando ainda, a de Orlando não abriu ainda Abriu só essa aqui de manhã É tipo a Burlington, tipo a Marshall Ross, né? É, tipo o Renner, sei lá, desfilei Loja do departamento Espação vazio aqui, né? Olha, ela tem uma Target, ó Vamos aqui na Primark Primark Tem um monte desse aí, dá pra dar um pra Fernanda? Não, ela não usa, eu tenho demais Não, mas ela não tem um brinquinho que ela gosta aí, será? Não, não gosta de mim Leva um desse aqui, ó, pequenininho Um monte pequenininho, legalzinho Ó, brilhante Tem um monte aqui, ó Ó, de Fernanda Essa Leva um desse aqui pra mim Não, mas ela não vai querer usar esse aí É assim, pequenininho, de repente, ó Então, levamos assim pra ela, pra vocês, né? Vocês também usam Fica legal, né? Seja uma coisa linda Ai, meu Deus Fica legal, ó Essas gargondilhazinhas assim, pra tu tá... de coisa pra voltar pra ir trabalhar Fica legal, né? Fica legal, né? Fica legal? Fica Fica legal Fica legal, hein? Fica legal Fica legal, né? Fica legal Fica legal do mic 20 dólar a bolsinha 12 dólar e aqui ó 19 dólar de seda bem ó tecido bem lisinho 25 dólar e esse aqui é 15 e 15 dólar E aí, é o caixa? É isso aí, turma. Vamos sair do shopping agora e nós vamos lá para o hotel em Miami. Nós vamos nos encontrar lá, então. Aí, olha. Vamos ver aqui, olha. Aí, turma, que legal o Transformers, olha. E aí, turma, 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 turma. E aí, turma, 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 turma. E aí, turma, 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 turma. Tchau, tchau.